Nós tivemos um final de semana tranquilo, na data de ontem nós tivemos um roubo a comércio, foi subtraído alguns celulares e estamos tentando fazer a identificação, contamos com o apoio também da Polícia Civil para estar fazendo o levantamento e a gente solicita a comunidade que qualquer informação está entrando em contato com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar para passar informações para a gente, que nós possamos dar uma resposta mais efetiva para a sociedade. Lembrando que quem aparecia aí vendendo os telefones celulares é para evitar comprar, caracterizado como receptação. A pessoa que compra um celular produto de furto ou roubo será autuado por receptação, mesmo sendo uma receptação de boa fé ainda dá um transtorno.